A receita de hoje é uma massa fofinha com um sabor super delicado e a base de creme de leite. Leve para ferver o leite, creme de leite e margarina. Enquanto isso, no bowl da batedeira eu vou colocar os ovos para bater junto com o açúcar até ele dobrar de volume. Quando dobrar de volume, com a batedeira ainda ligada, eu coloco o leite quente, aquela mistura que a gente fez lá no início da receita. Reparem que eu vou colocar no cantinho, vou jogando em fios e continuo batendo com a batedeira. Essa mistura vai dobrar de volume e nós vamos transferir para um bowl. Agora sim eu vou colocar a farinha que precisa estar peneirada. Você vai colocando aos poucos, mistura um pouquinho e depois coloca o restante da farinha. Se você está gostando dessa receita, já deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e me siga no Instagram porque por lá eu sempre posto receitas novas. E para trazer mais sabor para a nossa massa, eu vou utilizar raspas de limão. Fica um toque bem delicado, deixa a massa ainda mais gostosa. Mas se você não gostar de raspas de limão, você pode colocar extrato de baunilha. Eu já pré-aqueci o meu forno a 180 graus e agora eu vou colocar sobre a forma a nossa massa. Eu não undo as laterais, nem o fundo, só coloco um papel manteiga e aí eu vou levar para o forno. Vão render três forminhas de 250 gramas, que é o tamanho que eu gosto de trabalhar com as massas. Quando vocês fizerem, quero que vocês deixem um comentário aqui se gostaram da receita. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixe seu like, se inscreva no canal, me segue lá no Instagram. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.